Desde os campos do militário, onde a desgraça me tem, Em brado ninguém me responde, Olho não vejo ninguém, 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 Alegremente cantava Alegremente cantava As suas canções de amor Vem comigo, pastorinha Vem que eu também sou pastor Vem que eu também sou pastor Cantando ganhei dinheiro Cantando se me acabou O dinheiro que é Ao galho Agodeu, agodeu, agodeu Agodeu, 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 agodeu Alegremente cantava Alegremente cantava As suas canções de amor Olhe, vem comigo, pasturinha, vem que eu também sou pastore. Vem que eu também sou pastor.